O Gazeta dos Vales está hoje no bom e velho Papa Léguas, na rua Belo Horizonte 485, no bairro Maria Lúcia, em Capelinha. E agora, novamente, sob a direção do Paulo, com a qualidade e o atendimento que você já conhece. Cerveja gelada, vinhos, drinks, porções variadas, lanches, macarrão na chapa, jantinha do Papa Léguas e muito mais. As redes sociais permanecem as mesmas, no Facebook, Papa Léguas e no Instagram, Papa Léguas Lanches. O telefone é aquele que você já está acostumado a ligar e fazer o seu pedido, 3399104-1537. Horário de funcionamento, de segunda a quinta-feira, das quatro da tarde à meia-noite. Nas sextas, sábados e vésperas de feriado, o atendimento vai até de madrugada e no domingo até à meia-noite. Chama a família, traga os amigos e venha para o Papa Léguas Lanches, agora, novamente, sob a direção do Paulo. A família, traga os amigos e venha para o povo.